Por que sofro tanto por alguém que não corresponde o meu amor? A sua resposta já está na sua pergunta. Você sofre tanto porque a pessoa não corresponde, né? É a coisa mais dura que existe. É um sofrimento terrível, não. A mais dura que existe, não, né? Tem tanta coisa pior que isso, não é? Dor de cotovelo todo mundo já teve um dia. Ixi, minha filha, eu já tive muita na vida. Eu me lembro quando eu ficava apaixonado no colégio, né? Tinha umas experiências assim. De adolescente sobretudo, né? Porque o adolescente sempre gosta do que ele não pode. E aquela dor de cotovelo, aquela coisa terrível. E você sofre, você chora, né? Primeira coisa que a gente precisa tomar cuidado, né? No momento que você tem essas paixões loucas pelos outros, né? Geralmente são paixões impossíveis. O que alimenta esse sentimento é justamente a impossibilidade. Quanto mais você acha que é difícil conquistar aquela pessoa, mais seduzida você se sente por ela. Cuidado com isso. Isso não é amor. Isso é vontade de ganhar. Não é vontade de amar. E muitas vezes nós somos muito injustos com a gente e com o outro. É igual roupa na vitrine. Você já viu que a roupa na vitrine é sempre bonita? E na hora que você veste você não é daquele jeito que era? Porque o manequim é perfeito, né? Não tem nenhuma gordurinha localizada nele. Está tudo em ordem. Então aquilo é para iludir a pessoa que passa na porta e ela pensa, nossa, quando eu vestir aquela roupa eu vou ficar igual esse manequim. É mentira, não vai ficar. O amor, esse amor impossível, ele é semelhante à roupa na vitrine. Ele sobrevive de você muito imaginar. Quanto mais você imagina que vai ser lindo você estar com aquela pessoa, quanto mais você idealiza o processo de estar com aquela pessoa, maior será o seu sofrimento. Tanto é que esse tipo de realidade, ela é alimentada justamente para fazer, é uma forma, quase que um processo inconsciente, porque o Lacan já dizia isso, o grande psicólogo dizia, o maior de todos os desejos é você ser desejado. Então quando você encontra alguém que parece corresponder ao seu desejo, você quer que ele te deseje também. Porque isso é um jeito que você tem de continuar vivo. Mas essa paixão, ela acaba justamente no momento que você alcança. Então muito cuidado, porque essas idealizações é que geram muito sofrimento. O amor, quando é amor de verdade, você tem uma facilidade de libertar o outro. Olha, não é para mim. Por mais que eu goste de você, por mais que eu lhe queira bem, e eu sinto que você não corresponde, então eu deixo embora. Agora, se é fixação, você vai ter muita dificuldade de deixar o outro ir embora da sua vida, ou então você vai passar a sua vida inteira imaginando ter aquela pessoa. Então por que você sofre tanto quando você não é correspondido a esse amor? É porque talvez ele não seja amor, seja apenas uma projeção, uma idealização que você fez daquela pessoa. É aquela velha história. Eu sei quem eu sou, os outros me imaginam. Você sabe quem você é, os outros lhe imaginam. E assim como os outros imaginam a gente, a gente também imagina os outros. E muitas vezes nós nos apaixonamos não por aquilo que o outro é, mas é por aquilo que nós imaginamos que o outro fosse. E aí está o grande perigo e a fonte de todo sofrimento. Gente, é interessante isso. Mas quanto menos clareza nós temos das coisas, maior é o sofrimento que ele nos causa, que essas coisas nos causam. Pode observar, a gente enfrenta muito aqui no programa, né, mães que ligam, para e perdi o meu filho, o meu sofrimento é muito grande. Sabe por que é tão grande? É porque na verdade, num primeiro momento, a pessoa não sabe identificar o que a faz sofrer. É um aglomerado de razões. É a perda do filho, é a perda da família, porque quando um filho vai embora, parece que um pedaço da família foi também. É a perda de uma série de significados que aquela pessoa construiu ali dentro da casa. É a perda da materialidade da pessoa. É a perda da presença física. É a perda do cheiro, é a perda do abraço. É uma série de coisas. E quanto menos a gente sabe o que a gente perdeu, mais a gente sofre. É impressionante isso. Porque o sofrimento, ele é diminuído à medida em que a gente consegue racionalizar. É aquela velha história. Eu perdi o meu relógio. Então aquilo me causa um sofrimento muito grande. E esse sofrimento geralmente me conduz para uma irreflexão. Eu não consigo refletir sobre aquilo. Quando eu consigo racionalizar? Gente, relógios vão e vêm. Não é o único relógio do mundo. Eu não sou a única pessoa que perdeu um relógio. Você começa a trazer argumentos que estão diretamente ligados à sua inteligência. E daqui a pouco você coloca aquele relógio no lugar certo dentro de você. Perdi, mas não vou perder muito mais do que já perdi. E às vezes na nossa vida a gente sofre demais é porque a gente não consegue racionalizar. Eu sempre digo assim. Se você está muito apaixonado por uma pessoa, é porque ela está sendo, se parecendo perfeita a você. Começa a olhar os defeitos para você ver. Presta um pouquinho mais de atenção nos defeitos. Para você se desiludir um pouco. Para ver se sobrevive. Então pelo menos alguma coisa mais fácil de você lidar. Porque essa paixão avassaladora, ela coloca as pessoas quase que num estado de burrice mesmo. Elas não conseguem ver defeito, não conseguem ver nada. É tudo tão perfeito, é tão lindo, maravilhoso. Que ela é capaz de largar a família dela e ir embora para viver com outro. E é claro que quando chega a realidade, e tem gente que faz isso mesmo. Quando cai na realidade, muitas vezes vem um sofrimento terrível. Por quê? A realidade não condiz com aquilo que você havia sonhado. Então precisa tomar muito cuidado.